Serras de Minas, como são lindas, terras da gente sempre em frente Por um minervão e hospitaleiro Serras de Minas, como são lindas, terras da gente sempre em frente Por um minervão e hospitaleiro Terra linda é a terra mineira Subindo a serra da mantigueira Exuberante natureza e portada Subindo a serra da canastra É beleza para todos os vasos Subindo a serra do espinaço É muito encanto e novidade Subindo a serra da verdade A procura de tranquilidade Subindo a serra dos alves Vendo paisagens magistrais Subindo a serra dos cristais Vale cansaço e subindo pó Subindo a serra do capaiá Serras de Minas, como são lindas, terras da gente sempre em frente Por um minervão e hospitaleiro Serras de Minas, como são lindas, terras da gente sempre em frente Por um minervão e hospitaleiro Música 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 Música